Então, vamos lá, Ruda. Como foi que você veio parar no mundo das apostas? O que era que você fazia da vida? Fala aí pra galera, pra poder te conhecer melhor. É uma historinha meio doida, né, bicho? Eu sou militar, falo até hoje, sou militar. Eu era militar, né? Servi oito anos na Força Aérea e, cara, foi uma coisa muito doida que me fez conhecer as apostas, né? Eu tava numa missão, na Copa do Mundo, e aí, lá no meu estado, antigamente, né, não tinha tanto... 2014, a Copa do Brasil. Isso, isso. No meu estado não tinha muito esse negócio de apostas, igual que tem aqui no Nordete, banca física, lá era zero. Então, a gente só sabia ali da televisão, uma vez ou outra, né, que tinha bastante propaganda da Sporting Bet, né? Então, era uma coisa muito nova. E nessa missão, eu vi a galera com maquininha, né, a galera falando de jogo e tal. Eu escutava aqui e falei, é, o que esses caras tão fazendo aí, né? Tão armando algum esquema? Mas não procurei muito me aprofundar. Aí depois eu perguntei pro camarada que tava fazendo o jogo, né, Ah, o que era aquilo lá? Falei, ah, rapaz, tá fazendo minha fézinha aqui pros jogos da Copa e tal. Aí eu falei, pô, interessante, né, dá pra ganhar dinheiro com isso, será? Olha só. Mas aí, não fiz aposta, nada. Foi, é, primeiro, procurar saber o que era, né, porque eu pesquisei na internet. Naquela época lá, praticamente, não tinha conteúdo, né? Então, é, cheguei a ver alguns conteúdos que não eram de muita qualidade, né? Não vou citar nomes aqui, mas uma galera meio duvidosa aí do cenário. E aí eu meio que falei, ah, bicho, esses caras tão vendendo uma coisa que não... Uma ilusória, né? Ah, isso aqui você consegue ganhar dinheiro de boa no sofá, assistindo o seu jogo. Era nesse nível. Então, eu deixei um pouco de lado, porque pra mim aquilo não existia, né? Dinheiro fácil, aí tô fora. Aí, depois, na outra Copa, em 2018, eu vi de novo aquela galera acedenta, né, nessas apostas. Você teve um primeiro contato em 2014. Somente quatro anos depois, você veio ter outro contato com as apostas. Até comentei com a minha esposa, né, Raquel, que tá aqui com a gente. É, que falei, amor, sabia que dá pra ganhar dinheiro com jogos, né, de futebol. Ela sabe que eu sou apaixonado, né, por... Eu só não fui jogador por causa do joelho, hein? Foi? Tentou jogar na base ainda. Mas, é... A galera... É... Eu vi que dava pra ganhar o dinheiro, né, e tal. Comentei com ela lá. Sério? Então, vai atrás, né? Procura saber. Aí, em 2018, eu comecei a pesquisar a fundo, né? O que era, como era, o que eu tinha que fazer, né, pra aprender e tal. E cheguei nos vídeos seus, do Danilo e de mais um cara na época que esse eu me recuso ia falar o nome. É... E aí, a partir daí, eu comecei a me aprofundar nos estudos, né, e coloquei uma banquinha de 50 reais, né, só pra aprender. Porque, pra você ganhar dinheiro, você tem que saber, né? Sim. Não vou falar... É, chegar fazendo apostas já, colocando dinheiro alto, aquele dinheiro que você não pode perder, né? Você já tinha isso na sua cabeça. Já tinha, já tinha. E aí, comecei a estudar, apostar ali 75 centavos por aposta, né, que era o mínimo lá da BES 305. E aí, fui testando, 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 até eu ver que tava no caminho, né, aí que eu coloquei... Na verdade, eu nem coloquei a primeira banca, eu ganhei a primeira banca, né, que foi do curso do Danilo. Ah, você... Eu fiz o curso do Danilo Pereira, né. Você já fez o curso logo de cara. Isso. Pra entrar nas apostas. Já entrou com o pé direito, então, né? O curso dele tava em alta naquela época, eu tinha feito nesse ano 2017, 2018, mais ou menos. E era um conteúdo muito novo do que você tinha gratuito na internet, né? Era uma parada totalmente diferente do que você via. Poxa, ninguém falava sobre precificação, ninguém falava sobre ordem de valor, ninguém falava sobre Fairline. E aí, chegou o Danilo com esse conteúdo, mudando, virando a chavinha da cabeça de muita gente. E como foi pra você ter um primeiro contato já com esse conteúdo? Muitos termos técnicos, muito conteúdo muito aprofundado pra aquela época, você sentiu dificuldade ou foi...? Cara, na verdade, foi o que me fez saber que aquilo era informação de ganhar dinheiro através dos jogos, era verdadeira, né. Então, pra mim foi essencial ter esse contato com o conteúdo do Danilo, porque tirou aquela ideia de jogos de azar, né, que a gente tem no primeiro contato ali. Então, não tive muita dificuldade com o termo técnico, nem com nada disso. Pelo contrário, né, me ajudou bastante. Então, eu fiz parte ali das primeiras turmas também, né, como você, do Aposta de Valor. E aí, depois a gente fala um pouco mais do que aconteceu depois, né. Mas, pra mim, foi essencial, velho. Se eu não tivesse feito, visto o conteúdo do Danilo, eu acho que eu não estaria aqui hoje, né. Então, já mando um abraço pro Barbudo Maravilhoso. Hoje eu trabalho com ele, né, a gente vai falar também depois. Com certeza. É, pra mim, foi essencial. É incrível, né, as voltas que o mundo acaba dando. Você tava, num momento, fazendo o curso do Danilo e, depois de um tempo, não é de uma hora pra outra, né. Teve um processo, uma caminhada, uma coisa que você teve que construir, correr atrás. Mas, daqui a pouco, você tava trabalhando com ele lado a lado, tendo contato pessoal, fazendo parte da equipe. Isso é muito bom e, daqui a pouco, a gente vai falar sobre isso também. Porque muita gente acha que é muito difícil, né, chegar até lá. Mas, você conseguiu chegar até lá. Inclusive, eu achava, né, cara, deve ser, né, é só, eu achava assim, ah, o que que eu posso ganhar dinheiro aqui? É só minha banca. Não, hoje eu sei, né, que é, as após-sportivas tem uma gama de oportunidades, né, dentro do mundo do gambling, né. Então, é, a evolução que me trouxe, né, do primeiro contato até hoje, é uma coisa que, até a gente até comentou, né, da minha cabeça, há seis meses atrás, já não é a mesma de hoje. Então, eu sou um cara que, eu não tô satisfeito nunca. Eu gosto sempre de estudar, 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 então, até recomendo, né, não deixe de estudar, cara. As após-sportivas, elas tá em constante evolução e a galera que acha que sabe de tudo, fica pra trás. Não tem jeito. O mercado tá sempre se atualizando e você tem que sempre estudar, buscar conhecimento pra se adaptar aos métodos. Exatamente. Música